Música Nesse momento vamos pensar um pouquinho a chegada no Brasil das ideias liberais proporcionada também a perspectiva de dar uma chamada escola nova, então como essa escola nova enfim, a gente pensa o que seria essa escola nova então na verdade nós precisamos entender que mais ou menos pela década de 30 no Brasil começam a chegar aí as ideias do filósofo americano Dewey, que tem uma perspectiva totalmente diferente ele é um liberal, mas que ele começa a perceber que o processo educativo precisa ser diferenciado então ele passa inclusive a questionar a postura da escola tradicional também de perspectiva liberal que dava toda a ênfase na perspectiva do professor e da autoridade do professor e no conteúdo que o professor teria que trabalhar e começa a se pensar a educação com a perspectiva da experiência em que o aluno precisa começar a aprender mas aprender como? aprender pela experiência então nessa perspectiva o foco sai dos conteúdos e da autoridade do professor e começa a ser importante analisar a questão do método de ensino ou seja, como ensinar e principalmente na questão das experiências então vai se dar muita ênfase na perspectiva de compreensão do aluno de como o aluno, e aí pensar também inclusive a questão de que cada aluno é diferenciado o que a escola tradicional não fazia então é extremamente importante que se entenda esse período se façam as leituras se observem as diferenças e que se conceba a educação aí numa perspectiva nova não é que ela é um rompimento total mas ela está alimentando uma nova concepção também se torna importante aí a análise do filme Sociedade dos Poetas Mortos então eu peço que vocês assistam e analisem esse filme que vai dar, talvez vai ajudar muito na compreensão dessa unidade vamos ao estudo Música 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 Música